Lá fora é tudo simples É a hora mais propícia Vê-se a olho nu Cruzando o céu Pequenas astronaves do amor Vindas de um planeta Da nebulosa do amor 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 Ontem, hoje, outro dia já passou Alguém que eu não conhecia Hoje me mostrou Cruzando o céu Pequenas astronaves do amor Vindas de um planeta Da nebulosa do amor Do amor Do amor Pararam da, pa, 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 meu amor Do amor Do amor Amém